Oh, 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 oh Essa é a pressa, a paixão de lá Foi fácil, né? Fazer o meu coração de brinquedo Vingir o seu papo efeito Mas você tropeçou no que chamava de amor Parou em outra cama Nem se importou com quem te ama Sabendo que eu não ia perdoar Não foi fácil de avisar Eu te falei, eu te falei Não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, eu te falei Na boleta do amor você perdeu sua vez Eu te falei, eu te falei Não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, eu te falei Na boleta do amor você perdeu sua vez É saudade do amor você perdeu sua vez Eu te falei, mas eu te falei, eu te falei, eu te falei, eu te Porque eu te falei, eu te falei, eu tô te falando, eu te falei Sabendo que eu não ia perdoar, não foi falta de avisar Eu te falei, eu te falei, não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, eu te falei, na boleta do amor você perdeu sua vez Eu te falei, eu te falei, não quis acreditar, agora virou minha ex Eu te falei, eu te falei, na boleta do amor você perdeu sua vez A cama diz, é navegada, eu te falei